Cultura, fator de resgate da cidadania, envolve conhecimento, crenças, leis, costumes e principalmente arte. Neubruxoa sabe bem o que é isso. Com 30 anos de carreira e mais de 10 CDs lançados, todos com canções de autoria própria, sabem da importância da cultura na vida de qualquer ser humano. Nenhum povo vive sem cultuar seus mitos, sua história, nisso aí está a culinária, a indumentária, as gírias, o sotaque, enfim. Cultura é, na verdade, cada modo de um povo se manifestar. A fomentação da cultura no estado de Roraima está em uma situação realmente crítica. A única casa de cultura do estado está fechada há anos e com isso os artistas locais se sentem abandonados. Eu lancei meu livro aqui nessa casa em 2007 e para ver nesse estado a gente se sente assim como se fosse nada, pior do que nada, né? Que nada ainda é alguma coisa, né? A casa de cultura que fica no centro da cidade está completamente abandonada. Portões quebrados e muito lixo espalhados retratam o que um dia foi motivo de orgulho para o estado de Roraima. Segundo o presidente do Sindicato dos Artistas Estaduais, Josimar Souza, a criação da Secretaria de Cultura é uma forma de valorizar o trabalho dos artistas locais. Porque a cultura daqui é muito abrangente, agora ela é maltratada, ela é abandonada, porque tínhamos só a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Cada coisa no seu lugar. A Secretaria de Educação é para os educandos de cultura, para o povo da cultura. Eu acho que assim a coisa começa a andar legal. E Neuber Uchoa, que além de cantor, compositor, também participa do movimento Roraimeira, destaca as expectativas para a nova secretaria. Essa secretaria, ela é bem-vinda na medida em que vier completar o que a gente já tem feito. Porque é claro que a gente tem sempre a perspectiva, como eu te falei, de que algo vai melhorar. Mas é bom que fique claro que a gente não vai viver aí o tempo todo de criação de secretaria.